E olha só, essa militares do 6º Batalhão de Bombeiros registraram uma ação incomum. O quartel foi invadido por um homem que escalou as grades de acesso ao prédio e pulou pra parte interna do local. O sentinela armado dominou a situação para a revista desse rapaz aí, ó. Tá vendo? Olha só, mão pra cima, para revistá-lo. Essa situação aconteceu e foi gravada pelo sistema de segurança. Com o invasor, os militares encontraram itens pessoais e um isqueiro, não sendo encontrado uma arma branca ou uma arma de fogo. Mas o susto foi imenso. O suspeito contou que sofre de escrisofrenia e que faz tratamento no CAPES, Centro de Atenção Psicossocial de Itaubim. Não foi encontrado com ele documentos, identidade ou outras formas de conferir o que foi relatado. O suspeito foi encaminhado para o hospital municipal para ser atendido por um médico. Tá lá. É muita coragem, né? Ou então realmente estava passando por um problema muito grave naquele momento para não compreender que ali é o 6º Batalhão do Corpo de Bombeiros que fica localizado na rua São Paulo, Centrão, Centrão de Governador Valadares.